Bom pessoal, como eu prometi o Stetson 2K5 já está ligado Com a mesma fonte, 82V, mesma fonte, tudo a mesma coisa O osciloscópio também ainda continua na escala de 10x A carga ainda é a mesma, os alto-falantes ainda são os mesmos Agora eu vou soltar aqui o áudio, o mesmo áudio Vamos ver quanto que ele vai dar na saída Se o fuzil não tocar, né? Vamos ver 44V 47V 47V na saída Um desempenho bem... Bem melhor do que o meu Bem melhor Vamos verificar quanto dá isso aqui na de potência 45 45 45 Vezes 45 2025 Dividido para 4 506 watts O modo Stetson conseguiu dar 506 watts É devido a modulação Um TL494 Logicamente não vai ter a mesma modulação que um circuito totalmente complexo Preparado para isso mesmo Era só para fazer uma comparação aí, mas já está bom demais Valeu pessoal Valeu pessoal Quero Agora Quero 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 Obrigado.